Tchupa! Opa! Comecei aqui, ô! Chegou eu batendo. Batendo o chicote do Beto Carreiro. Que que eu tô falando? Eu não sei, vai. Mas isso aqui é assistindo, Selby. O que que a gente vai assistir hoje? Hoje a gente vai assistir um amigo nosso. Não, a gente gosta muito dele. A gente não conhece ele, mas ele é um cara... Eu gosto muito dele. Ele é gente boa, sabe? Ele é um cara assim... É um caminhoneiro. Caminhoneiro. Vamos chamar... Ele chama caminhoneiro. Ele chama... Na real, não é o nome dele. Mas ele tem um canal no YouTube sobre caminhões e ele anda de caminhão e faz gameplay de caminhão. Gameplay de caminhão ao vivo, muito bom. Live sempre, só que... Que o vídeo é? Espécie ignorante. Abelhas nativas ignorantes. Ignorant bees. Até tem inglês ali só pra pegar. Pro pessoal também de fora falar, ó, vamos assistir esse vídeo. Ó, vou assistir as abelhas ignorantes. Vamos ver? Mas vamos lá. 3, 2, 1, play. E aí, galera, beleza? Opa, opa. Ó, estourando o sertão. O sertão. Ele foi mijado, legal. Muito bom. Ele parou pra dar aquela mijada. Tirar aquela água do joelho. Legal, não dá pra escutar metade das coisas que ele fala. Mano, é muito vento. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não dá pra escutar o que ele fala. Não dá. Dá pra você ver, ó. Dá pra ver mesmo, ó. Na árvore. Cadê a árvore? Tem um... Cupinzeiro. Um cupinzeiro. Tá. Tem abelha. Que tem a... Como... Como que um cupinzeiro tem abelha? Ah, às vezes ele é show aí. Ele vai tirar um favo. Quando fui adoecendo, deixa eu explicar pra vocês. Eu fiz curso de apicultura. Fez curso de apicultura. Ó, ele é apicultor. Então ele sabe lidar. É, só basta... Você tá traduzindo, porque não dá pra escutar. Exato. Tá, beleza. E... Que ele falou... Que é a peça que produz mel aqui, que é a abelha europeia e a africana. Olha, ele manja muito de abelha. É, ele manja. Mas, é... A questão de... De habilidade. Habilidade. Como vocês estão vendo lá? Tá, ele vai querer pegar um favo de mel. É isso. Ele vai mexer nas abelhas, mas ele tem habilidade. Aqui é árvore. Tem cinco árvores ali. Não dá pra saber. O que que ele tava tentando mostrar? Onde é que é isso? No sertão. Lembra que ele falou? O sertãozão. Não. Ele tá tentando mostrar alguma coisa. Aonde tá a abelha? Ah, ele vai tirar o favo. Ele vai tirar um favo. De mel. Na mão. Melzinho é bom. Aquele melzinho. Ele vai tirar um favo de mel. Que que é isso? Que que é isso? Travou. Ah, não. Olha lá. Que que é isso? Ah, parece uma abelha, eu acho. Ah, as vigilantes. As vigilantes. Essa aí, ele sabe as profissões. Eita, porra. Começou. Ele tava atacando ele. Que que aconteceu? Que que é travou. Pronto. É que mudou de câmera. Favinho? Vai tirar um favinho. Ele já falou várias vezes isso. Pra ver se eu mostro pra vocês. Ele tá... Ixi, ele vai... Que que é isso? Ele tá derrotando as vigilantes ali. As profissionais. Profissionais do... Mais uma, mais uma. Eita, porra. Ele deixou no chão. Que que tá... Ele vai... Que que é isso? Que que é isso? Corre! Corre! Que que é isso? Ele tá lutando com ela. Cadê? Deixou. Ele foi embora. Não, dá pra ver ali em cima. Não, uma graminha. Que que... Que que... Espera. Tá... Ah, não. Que que ele deixou a câmera aí? E aí? Vai acontecer alguma coisa. Pra mandar. Tem alguma coisa. Ó. Ó. Ele tacou. Ele veio com uns galhos assim. Calma, calma, calma. Eu não sei. Ele foi embora. De novo. Ele... Ele indo assim assim. Ele tá lutando ferozmente com as gladiadoras. Com as vigilantes. Muito bom. Olha lá, olha lá. Muito bom. Acho que agora ele vai pegar a câmera. Ele vai pegar a câmera. Pega a câmera. Ele veio pra cá. Olha lá. Pegou. Dá pra ouvir os passos. E aí? Ele tá lutando ainda. Eita. Mudou de lá. Eu não consegui tirar um. Ele não conseguiu. Essa espécie ali. É uma espécie nativa. Muito ignorante. Ah. Ele tá tudo chato, mano. Ele tá muito chato. Ainda vê que eu luto um pouco de Kong 5. Que eu consegui me esquivar um pouco. Ele luta com o que for. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. E... E... A sorte não é que eu não sou alérgico. Ainda bem, né? Oi? Não. Ai, que dó. Oi, que dó, mano. Um azo íntimo. Deu uma dozinha mesmo. É aqui, ó. Assim, umas quatro. Tá babando, pra caralho. Um milhão e quatro, mais ou menos. Um milhão. Tinha umas quatro. Tinha umas quatro. Um milhão e quatro. Aquela espécie ali, é nativa. Eu pensei que era europeia, mas era aquelas ignorantes. Ó, das ignorantes. Ó, pegou o título aí, ó. É a ignorante. Ele tá morrendo. Tadinha. Ainda bem que eu... Olha lá. Ó, ó, ó. Você viu? É ferrado, literalmente. Ó, mas é ferroado. Minha costa parecendo um pé de jabuticabeira. Cada caroço desse tamanho, assim. Ainda bem que eu não sou alérgico. Muito bom, muito bom. É, mas vou tacar fogo na casa de graça lá. Ele ficou nervoso. Ele ficou nervo... Oi, ele ficou muito nervoso. Ele ficou muito pu... Também? Nossa, zé. Eita, eita, pô. Eita, apareceu uma... Eita, eita. Ele tá... Ele tá... É trauma pós-guerra, tá ligado? É trauma pós-guerra. Acho que tá acontecendo ainda o negócio. É stress pós-traumático. É, tá ligado? Mano, muito bom. Puta merda. Mano, muito bom. Muito bom. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Eu adoro. O meu perk é muito bom. É muito bom. Não, o canal dele é muito bom. É muito bom. Mas é isso aí. Assistindo de hoje, fica por aqui. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado ao caminhoneiro por lutar com essas breves... Kung Fu. Ele mandou o Kung Fu ali. Ele mandou muito no Kung Fu. Muito obrigado a você por deixar seu gostei. A gente se vê no próximo Assistindo. Até lá. Pou! Pou!